Em Alfredo Chaves, na região serrana aqui do estado, há quatro anos não são registrados assassinatos na cidade. Nossa equipe foi até lá buscar o segredo assim dessa tranquilidade. A uns 80 quilômetros da capital está Alfredo Chaves. Quando chegamos, encontramos o que se espera de uma cidade fora da região metropolitana. Gente de bicicleta, conversas na pracinha.